A lei de 2013, que por ter sido sancionada no ano de 2013, ela não figurou para as eleições de 2014, e essa lei agora é de 2015. Então, teremos novidades trazidas pelas duas leis. E só dessas novidades, como eu disse a pouco, nós vamos conversar um pouco. Aqui veio a lei, ela altera as leis 9.504, que é a lei das eleições, em 1996, que é a lei dos partidos políticos, e trai o principal objetivo de reduzir o tempo de campanha, consequentemente os custos da campanha, para que o dinheiro, o recurso, a falta dele, não venha a prejudicar, ou não venha a ser decisivo da vontade do eleitor. E também ele tem o objetivo, já em menor grau, incentivar a situação feminina, por conta de algumas alterações específicas que houveram.